E se muito mais, um programa Auto Mundo hoje super especial, direto do Desafio Peugeot. E você pode fazer parte do nosso programa. Basta enviar o e-mail pra gente, automundo.cidadeverde.com Participe, envie sua dúvida, sugestão, crítica, o que você quer ver aqui no Universo Automotivo. A gente conta com sua participação. Bom, e o programa é super especial hoje, direto aqui das de Alta França, da concessionária Riviera, concessionária Peugeot e Teresina. E você quer saber como é que funciona esse desafio Peugeot vs Citroën? Bom, é um verdadeiro duelo de condições especiais dessas duas marcas francesas pra você sair daqui de carro zero quilômetro. O programa vai ser todo direto daqui até as 18 horas. A gente vai estar aqui esperando por você com todas as condições especiais. A equipe de vendas está aqui a postos esperando por você. E eu te convido pra conferir nessa matéria como é que funciona o desafio Peugeot vs Citroën. Duas marcas francesas que vêm colecionando prêmios, Peugeot e Citroën, prepararam uma grande batalha de vendas e quem ganha é o cliente com essa disputa. Entre as vantagens desse duelo estão a supervalorização do usado, taxa zero em até 36 vezes e bônus de até 12 mil reais. Você só precisa escolher qual modelo levar. Toda a gama de veículos entra nesse desafio onde quem vai ganhar é o cliente e com condições super especiais, não é isso mesmo? Exatamente. Toda a gama ganha. Todos os carros, tanto o Citroën como o Peugeot, nós vamos estar com SUV, com RET, com 3008, 5008. Toda a gama está disponível com também disponibilidade para o test drive para você vir fazer e conhecer melhor o carro. Todo perfil pode vir aproveitar que entra todos os carros da gama, como utilitário, como passeio. E vamos aproveitar só esses dois dias, 24 e 25, de 8 às 18, a vontade de plantão aqui lhe esperando. A gama de veículos da Peugeot conta com o RET Compacto Prêmio 208, que traz um perfil esportivo e jovial. Os SUVs 2008, 3008 e 5008 com estilos arrojados, muito conforto, espaço interno e alta tecnologia. Além de prazer em conduzir para toda a família. Além dos utilitários BOX, EXPERT e PART. Já a Citroën oferece no seu portfólio uma linha de veículos utilitários completa, com Berlingon, Jampi Furgão e Minibus e Jampé Furgão e Minibus. Durante mais de 100 anos, a Citroën inova os padrões do mercado automotivo em termos de conforto, design, tecnologia, performance e, claro, segurança. Essa marca francesa traz a elegância e o conforto de um sedã C4 Lounge. A agilidade de um urbano com o RET C3 e a versatilidade de um crossover, o C3 Aircross e o SUV C4 Cargas. Entre os diferenciais das marcas Peugeot e Citroën estão pós-venda, com revisões feitas por especialistas que seguem as especificações das fábricas. Agora é a hora de você escolher seu carro zero quilômetro. Basta você escolher qual lado da disputa você vai querer que ganhe, Peugeot ou Citroën. Utilitários, sedãs, RETs, SUVs, toda a gama de veículos das duas concessionárias estão aqui disponíveis para você fazer um test drive nesse plantão de vendas que a concessionária Peugeot e Citroën preparou para você. É um verdadeiro desafio, é a revolução francesa no Piauí com o desafio Peugeot e Citroën em toda a sua gama de veículos e carros para pronta entrega disponíveis para você sair e começar o ano de 2020 com o carro zero quilômetro e sair da concessionária com o seu carro da sua preferência. As lojas Riviera e Gelta France ficam localizadas na Avenida João XXIII e os consultores de vendas das marcas Peugeot e Citroën estão com as melhores condições e com o plantão de vendas até as 18 horas do sábado. Você conferiu aí como é que vai funcionar aqui até as 18 horas o desafio Peugeot versus Citroën. É a verdadeira revolução francesa no Piauí. Condições especiais, os clientes chegando e aproveitando essas condições. Supervalorização do seu usado, as taxas especiais, tudo aqui disponível para você fazer um excelente negócio. Mas a gente vai por um rápido intervalo agora e volta daqui a pouco trazendo mais novidades automotivas para você.